Música 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 Can we go slowly? Cause I can't take it 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 Give me your attention Cause you got my affection Baby I can't take it But I can't shoot And see if I can't take it And butterflies There's enough That I can't use Torot Now I can't stop Trying to work I'm sorry Vem aqui para andar por aqui. Vamos lá. Mas o próximo vídeo via o vídeo no vídeo. Se inscreve no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal no canal. E as pessoas no canal. Amém. 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 Eu vou falar sobre isso. O que? O que é que ele está na hora? Já não vai ser na hora do lugar de nada. O que? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto